Ellen Gansaroli, a queridinha do patrão, esteve hoje em Aparecida de Goiânia, para um evento no Shopping Aparecida. Já são 16 anos que a atriz, modelo e apresentadora Ellen Gansaroli esbanja beleza nas telas do SBT. Além de ser integrante do quadro Jogo dos Pontinhos do programa Silvio Santos, Ellen arranca suspiros do patrão. Ellen Gansaroli esteve neste sábado participando de um evento sobre a finalização das obras de um Shopping Aparecida de Goiânia. A apresentadora conversou com a nossa equipe. Como que é trabalhar com o grande patrão da TV brasileira? Ah, é maravilhoso, né gente? Estar ao lado do Silvio todos os domingos e cada vez aprendendo mais, mostrando para o Brasil, viajando, graças a você, estando ao lado do Silvio, eu viajo o Brasil inteiro. E posso compartilhar com as pessoas o que é estar ao lado do Silvio, desse grande homem, essa pessoa que a gente aprende, esse ser humano humilde, esse grande empresário.